A Avenida Washington Luiz com a Coronel Marcondes Descendo pelo Washington Luiz Aí rapaziada do canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, vamos descer lá no shopping A Avenida Washington Luiz 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 Vou dar a volta do museu aqui na rotatória e vou passar de novo aqui, mas fica até no final do vídeo que eu vou passar também pela Manuel Goulart subindo do outro lado Eu vou descer de novo, vou mostrar E aí 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 E agora eu vou subir pela Manoel Goulart Vou subir pela Manoel Goulart E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um abraço a todos. Deixa no comentário o que você quer ver aqui na cidade. Estou a fim de ir lá gravar o Balneário da Amizade. Está legal lá, pessoal. Deixa aí o que você quer ver aqui na cidade de Presidente Prudente. Estou a fim de ir lá gravar o Balneário da Amizade.